Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou, caça e caçador E se um grande prazer rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco e sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim E se um grande prazer rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco e sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O que é a relação com a música? A maioria dos palcos que eu to com que não foram muitos Foram da minha escola Então não tenho muita experiência Só tenho muito amor pela música Deu pra ver realmente que no começo você estava indo bem Você conseguiu conter o nervosismo E aí a hora que virou eu senti que você Até falei, dá uma respira, companheira Dá pra gente trabalhar muito isso Essa colocação no palco Se soltar um pouco mais Mas você tem um grande potencial A gente tá aqui pra isso Pra te ajudar nessa caminhada Parabéns Olha, Daniel, você tem um canto eficiente sim E cantar com eficiência é até início, meio e fim Isso você fez Mesmo com seus 18 anos Seu horizonte é belo sim Porque você traz esse canto nessa noite Você fez coisas que não tem no canto original Uns rasgadinhos Cantou notas nos finais mais acima Então, tem qualidade, tem contexto Você é muito bem-vindo no The Voice Brasil E adoraria tê-lo no meu time Isso que o Bran falou é fundamental Você usa sua voz como uma forma de acalento Você tem uma educação, uma doçura De resto é realmente adquirir um pouco mais de intimidade Com o fato de você estar em cena De você estar sendo visto por uma quantidade enorme de gente Por outro lado, quando a gente tá de costas A gente ouve você cantando Você cantou super bem Muito obrigado Muito obrigado Companheiro Daniel Quatro cadeiras pra você E agora é a hora de você escolher Queria agradecer a oportunidade de pisar nesse palco Sempre sonhei em pisar nesse palco Nunca achei que seria possível E não esperava que seria assim Mas hoje... Eu vou de... Peló Eu me sinto honrado Você tem um grande potencial, uma grande voz Muito obrigado Conte comigo Nós vamos trabalhar e nós vamos chegar lá, tá certo? Vamos pro vídeo Faz barulho pro Daniel aí, turma!